Depois reclamo por serviço de atendimento ao cliente. Olha. Tomara que nem todos os dias sejam assim. Ela disse que a gente ia saber a hora de usar nossas varinhas. Ela disse? É. A hora é agora. Vamos ativar. Vamos ativar. Vamos ativar. Vamos ativar. O último ranger. Vamos ativar. Corte por uma árvore. Ranger Verde Místico. Muda como muda o vento. Ranger Rosa Místico. Ruido como o mar. Ranger Azul Místico. Rápido como o raio. Ranger Amarelo Místico. Vamos nessa. Vamos nessa. Ruido como o raio. Rápido 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 como o raio. CALLE dispatchức vivre porинг. Rápido como o raio.